Rapaziada, caso vocês queiram ficar bonitão aí no Roblox, andar dripardão, mano, passem na minha loja, beleza, do Roblox, que aqui nessa loja tem várias e várias roupas, mano, e tudo por apenas 5 Robux, olha essa roupa aqui do Draken, fala que não é bonita, fala, e mano, tem várias e várias roupas, não são só essas, se liga só, passando a página aqui, vai ter mais e mais roupas, olha essa roupa aqui do Zoro, do Endeavor, e tem, tipo, várias, várias roupas. E essa aqui da Lua Superior 1, hein, nossa, tá muito bonita, então caso você queira comprar alguma roupinha aí no Roblox, beleza, eu vou deixar o link aí da minha lojinha na descrição do vídeo, beleza, então passe aí, dá uma força. E caso vocês forem comprar aí Robux ou Robux Premium, usa meu StarCode MedTW que tá aparecendo aí na tela, aí quando você tiver nessa página aqui de pagamento, é só você clicar aqui, ó, clica aqui para adicionar um StarCode, você vai clicar aqui e vai colocar MedTW e adicionar, beleza, mano, que vocês vão tá me apoiando aí como criador de conteúdo aqui na Roblox. Então é isso daí, rapaziada, muito obrigado a todo mundo e fica com o vídeo. Bom, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje eu tô aqui no Anime Fighters e é o seguinte, rapaziada, tô aqui com o meu primeiro Secret Shine do Anime Fighters, tá, ó, o One Secret Shine, meu primeiro Secret Shine aqui, e mano, eu tô muito feliz aqui de eu ter pego ele. E o que que eu vou fazer hoje, rapaziada, eu vou rodar nas novas passivas do game, as passivas de Natal, né, então eu quero ver se a gente vai conseguir uma passiva mítica, porque lá eu acho muito mais fácil da gente conseguir uma passiva mítica e eu vou mostrar o porquê, tá bom? Bom, chegando aqui, o que que acontece? A gente vem aqui nas passivas normal e a gente já pode ver de cara aqui o que, rapaziada? As passivas aqui são tipo 0.13%, 0.079%, 0.13%, 0.19%, as mítica e tudo mais. Aqui, no caso, se liga, rapaziada, as mítica é 0.5% e 0.33%, então o que que eu quero, rapaziada? Pegar um dos dois aqui, das novas passivas, porque eu não sei se é bom, só que tem mais chance de vir em elas, entendeu? Tem mais chance de eu conseguir uma passiva legal ali. E esse Secret Shine, mano, tá muito bonitinho, mano, muito, muito bonito mesmo, cara. Então bora lá, rapaziada, já vamos colocar ele aqui, ó, vamos colocar ele, colocamos, eu precisava de 10 aqui dessa paradinha de Natal, então a gente vai usar aqui o Robux, mano, famoso Robux, tô com umas 2.300 Robux aqui, então a gente vai rodar em busca das passivas míticas, e já foi o primeiro e a gente conseguiu um X-Max Strong aqui, ó, que a gente não quer, mas o dano do nosso personagem foi pra 450 bilhões. Mas vamos pro próximo aqui, 149 aqui Robux, foi o segundo, vamos ver o que que a gente consegue. E o Rik1, é, tipo, o que colocaram o Rik1 aqui, mano? Pô, poderia vir coisa melhor, poderia vir coisa muito melhor. Tá, mais 149, bora lá, Yeti, vem Yeti, que eu queria um Yeti, vai vir isso aqui, ó, ó lá. Isso daqui significa o quê? Que só participou do evento, eu acho. Imagina assim, rapaziada, esse daqui é o quê? Esse personagem esteve durante o evento, tá, 2021. Beleza, imagina se esse daqui for raro antigamente, quem tiver uma passiva dessa aqui, o personagem vai transformar, sei lá, o personagem mais forte do jogo, tá ligado? E, tipo, muita gente vai vender alguma coisa assim do tipo, que não faz muito sentido esse Game Pass, mas, né, vou deixar aí no ar, vai que um dia acontece isso, né, então, essa é meio que uma previsão minha. Olha aí, mano, passou 3 Yeti, vai vir aqui, ó, na Ovestrong 2, é. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui antes, deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, agora entendi, mas veio o Rik 1, só que eu tô vendo aqui que ali não tinha o Rik 1, não poderia vir o Rik 1, no caso, e veio, né, então, tem outras passivas aqui que eu não sabia, ó. Nossa, olha esse daqui, mano, X-Max Tactical, ah, velho, ficou do lado das duas passivas, e não vem, mano. Tá, mais 149 Robux aqui, vamos ver, vai, rapaziada, confia em mim, confia em mim, mano. Cadê, mano? Vamos fazer a Dikidama e do Goku, todo mundo levanta a mão aí. Bora lá, pra me dar sorte, viu? Pra me dar sorte nesse giro aqui de 149 Robux. Foi, rapaziada. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Vai lá, vai lá. Ah, mano, esse daqui não, velho. Ah, não, mano. Aí complicou, viu, mano? Secret Shining com uma passiva dessa fica até feio. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, já foi tipo mil Robux nisso tudo. Vamos, rapaziada. Eu confio que vai vir. Eu confio... Ah, mano, vai vir nada, mano. Ó, eu só queria vir uma passiva mítica ou um yetezinho, mano. Eu só queria isso, rapaziada, não queria mais nada além disso. Vem, passiva. Vem, é agora. É agora, passiva. Vai vir. Vai vir nada, mano. Vai vir strong, cara. Vai vir strong, mano. Nossa senhora, eu tô desistindo aqui. Eu tô desistindo. Não tá vindo, rapaziada. Eu tô com um azar imenso nas passivas, que eu não tô acreditando. Olha isso. Mano, eu tô com um azar imenso nas passivas. Não é possível isso. Caraca. O Anime Fighter está de zoeira com a minha cara. É impossível isso daqui. Vou girar mais um 149 aqui, ó. 149 Robux. Vai. Um yete, vai. Qualquer um yete. Ou qualquer um das míticas. Ó, ó, ó. Ó, por que não passou, velho? Não, não. O jogo tá muito troll, mano. Comigo. Esse jogo tá muito troll. Ó, olha isso. Eu vou desistir. Caraca, o jogo não me dá nada de bom, mano. O Direb não quer me dar mais nada de bom aqui, ó. Vai. Robux de novo aqui, ó. Gastar mais Robux pra não vir nada de interessante. Ah, mano. Olha isso. Olha esse girinho aqui, ó. Girinho não vai vir nada. Olha lá. Passa o yete. Tem outro yete aqui, mas vai vir o quê? Vai vir... Isso daqui, mano. Pra comprovar que eu tava no... Ah, não. O jogo rouba muito Robux, mano. Não é possível, ó. Dá pra me girar mais três vezes, rapaziada. Esse giro aqui... Não vai vir nada, né? É, X-Max Tactical. É. É, eu sabia, mano. Eu sabia que a gente não ia conseguir nada. Ai, rapaziada. Penúltimo giro. Penúltimo giro. Vamos lá, mano. A esperança é a última que morre. Ahn... Olha isso daqui, mano. Por que não vê aquelas duas passivas, rapaziada? Por que, mano? Meu último giro, família. Meu último giro. Bora lá. Foi. Foi. Será que é agora? Ó, passou. Nossa, mano. Cara, Strong. Paramos no Strong. É, rapaziada. Não sei o que eu faço mais com esse Anime Fighters não, viu? Vou falar pra vocês. Vamos lá. Coloquei mais mil Robux, mano. Pra mim testar aqui. Pra ver se a gente vai conseguir, rapaziada. Então, bora lá. 149. Vamos ver. Mano, eu queria muito a passiva mítica, cara. Olha isso, mano. Strong 2. Agora não é o... O X-Max Strong. Agora é o Strong 2. Qual a diferença? É, o X-Max Strong dá mais. Tá. Ai, cara. Difícil. Beleza. Foi mais outro. Eu espero que seja uma passiva mítica. E... Não. Negócio que você tem que fazer, rapaziada. É esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Deixa eu ver. Pior que é difícil. Vamos supor aqui, ó. Esse daqui. Ah, não. Precisa de 5. Eu tenho que gastar? É minhas outras passivas. Minhas outras passivas não, rapaziada. Eu tenho que gastar aqui. Os meus Shards. É por isso, ó. Vamos ver aqui se nesse Nagata a gente consegue pegar alguma coisa legal. Olha lá. Não pega, ó. Não pega, ó. Olha lá. Não pega, tá vendo? É a gente gastar o azar ali e vem nesse daqui e pega uma mítica, ó. A gente vem aqui rodando Robux. É, esse daqui é a nova tática. Aprendi, ó. A gente vem aqui rodando Robux e vai ver uma coisa mítica, não vai? Ahn... É. Calma, calma. Tem que continuar. Agora tem que continuar. Coloca outro Nagata aqui, ó. Shard de novo. Vamos ver o que vem no Shard. Veio... Rik 1. Tá vendo? Já gastamos o azar ali. Aí a gente vem aqui e coloca o nosso mais forte aqui. No caso, o Secret Chain que a gente quer. Gasta aqui novamente o Robux. 149. Beleza. E agora sim. Você viu que foi um giro mais poderoso e não vai vir também nada. É. É. Não vai vir nada. Sabia. Mas tá vendo umas coisinhas melhor. Vamos usar um Shard de novo aqui. Olha lá. Veio alguém no Zoom. Tá. Roda de novo. Veio o Speed. Um épico. Gasta de novo. Mais uma. Olha lá. Veio o Rick 2. Tá. Mas antes de ele ir em Sao... O Sao, ó. Que eu preciso fazer uma coisa. Ah. Falta 13... Falta 13... É. É. Tá. Falta 13 minutos. Então dá pra gente continuar girando lá. Vamos nessa. Vem. Vem passiva. Vai vir agora, rapaziada. Vai vir agora. Deixa eu ver quantos giros a gente falta. A gente tem mais uns 3 giros aqui. Ó. Esse daqui foi o primeiro. Bora lá. Não me decepciona, jogo. Não me decepciona. Ó, mano. Pro divinho. Ah. Rick, mano. Rick. Sério isso? Vai lá. 149. Vai. E o bom que veio massiva aqui. Então... Ó. Ó. Ah, mano. Blizzard, velho. Olha isso daqui, mano. O jogo tá de troll, rapaziada. Esse daqui é troll, tá? Esse daqui é troll. Esse daqui é de meme. Esse daqui é meme demais. Bora ver. Bora ver. Ó. Yeti. Por que não viu Yeti, mano? Por que não viu Yeti, cara? Não, mano. Não, não, não. Não é possível. Não, não é possível. Bom, faz questão de esperar essa massiva aí. Faz questão. Pronto, rapaziada. Vou ter outra chance. Ó. Consegui 12. E vai ser agora com esses 12 aqui que a gente conseguiu. A gente vai pegar uma passiva top, mano. Uma passiva mítica aqui pro nosso personagem. E nem aqui ainda. Vim no mundo errado. Bora, rapaziada. Vamos aqui, ó. Bora lá. Vamos ver se a gente vai conseguir... Deixa eu desequipar. Não, na real eu vou deixar equipado. Vou desequipar. Só meu personagem ali. Selecionar ele. E vamos lá. Shard. Vamos nessa. Vamos ver o que a gente consegue. Ih, nossa. Passou Yeti. É. É triste. Ah, isso daqui não entra na minha cabeça, rapaziada. Juro pra vocês. Isso daqui não entra na minha cabeça. Como eu não consigo pegar mais uma passiva mítica no Anime Fighters, mano. Não passa na minha cabeça, ó lá. Não passa, rapaziada. Ah, mano. Eu também eu desisto. Eu não vou me estressar com isso. Uma hora ou outra. Algum dia. Vai vir. Só que por enquanto, né. Infelizmente não foi hoje. Ou pode ser agora. Yeti. Ah, mano. Não, não, não. Não, não. Tá de sacanagem, rapaziada. Tá de sacanagem. É, quando acontece algo bom aqui no jogo. Depois só vem coisa ruim, né. No caso, as passivas nunca mais. Veio uma passiva mítica aqui. Que eu consigo... Mano, não tem como, rapaziada. Não sei o que que tá acontecendo. Mas eu não consigo pegar mais passiva mítica aqui dentro do Anime Fighters. Muita gente vai falar. Azar, Matt. De azar. Mano, acho que já faz uns 3 vídeos seguidos aí. Que eu tenho... Eu gasto 3 mil. 2 mil robux. E não vem passiva mítica. É muito complicado, mano. Mas eu tô desistindo. E é isso, rapaziada. Espero que todo mundo tenha gostado. E me ajuda deixando o seu like. Se inscrevendo no canal. E isso daí. Falou. Até o próximo vídeo.